Torça com seu manto e mostre sua paixão. O link está na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste Não quero ir, não quero ir, não quero ir Não posso dizer que esse sentimento é muito bom Eu sou muito do que dentro Colômbia, Colômbia, Colômbia Se eu tiver no caminho, talvez eu vou tudo bem Não quero ir, não quero ir Não quero ir, não quero ir, não quero ir Não quero ir, não quero ir, não quero ir Não quero ir, não quero ir, não quero ir Não quero ir, não quero ir, não quero ir 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 Não quero ir, não quero ir, não quero ir Tchau, tchau.